Olá, seja bem-vindo ao canal Top Daily News. Vamos de notícia! É com muita tristeza que informamos o falecimento de uma pessoa muito querida para esse ator tão carismático, como Marcelo Cerrado. Mas antes de começarmos te peço por favor deixe seu like e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder nada. Mas infelizmente a notícia chegou, e deixou a família muito triste. Era uma pessoa muito querida para eles. É com grande pesar que Júlia Cerrado, mãe dos ator Marcelo e Eduardo Cerrado, faleceu aos 74 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada, mas sabemos que ela deixa uma família inteira inutada. Marcelo Cerrado se inspirou muitas vezes em sua mãe, conhecido por seus papéis marcantes na televisão brasileira, sempre teve um amor profundo por ela. Em diversas entrevistas, ele contou como sua mãe o inspirou a criar o personagem da novela Fina Estampa. Júlia era cearense, assim como seu querido filho fictício. A relação entre mãe e filho era tão especial que Júlia chegou a participar de um programa de televisão ao lado de Marcelo em 2014. Na ocasião, eles falaram sobre a importância da inclusão de pessoas com necessidades especiais em escolas, já que Eduardo, irmão de Marcelo, é autista. Agora Marcelo e Eduardo se despedem de sua amada mãe e ficam com as memórias afetuosas que se cultivaram ao longo dos anos. Júlia Cerrado será sempre lembrada como uma mãe amorosa, que inspirou não apenas seu filho famoso, mas também muitas outras pessoas com sua luta pela inclusão e igualdade. Descanse em paz, Júlia. Deixe seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal para não perder nada. Até a próxima!